dá um mergulho lá assim em volta vai porque não está muito fria é muito muito fria, muito fria, muito fria é muito fria, é fria, é fria, vai lá mergulha aí vai vai no fundo dá um mergulho assim em volta meu tom não vai frio é? ok, eu vou cober minhas mãos está fria, muito fria muito fria? deixa eu ver seu manso, faz aí, quero ver uau vai não, não joga água em mim não, rapaz, está frio não, não não, não joga água em mim não vai, se você entrar eu fico aqui na beiradinha vai não, se você der um mergulho lá no fundo não, não precisa da sua roupa de piscina não, não precisa da sua roupa de piscina não precisa ficar brava não, não vai jogar água em mim não, ai está frio não, não vai jogar água em mim não, ai está frio vai, quero ver, vai daddy, olha isso está muito frio está frio? está frio? não, fica aí vai agora, molha a cabeça, vai ai então vai, espetacular Primeira vez na piscina Depois de muito tempo Depois do inverno Fecha a boca, rapaz Vai, vamos ver você nadando Quero ver, vai Nada um pouquinho aí Essa semana começa a natação na escola, hein Então vai É, precisa praticar, né I don't know Acho que não Não vem ninguém, não E na outra piscina Vai lá Vai lá Vai Essa tá quentinha, é? Então vai Então vai, entra aí Essa aí é funda, hein Eu sei É Eu só vou ficar olhando, tá fria Come on, daddy Come on Não, ei, Rosé Eu vou te dar um chocolate Eu vou te dar um chocolate Eu vou te dar um chocolate Você me dá um chocolate? Não Não Então vai A gente faz corrida E você deixa eu ganhar Ah, se eu entrar Não, mas tá muito fria Tá muito fria Da próxima vez o papai entra A boca tá roxinha já Olha só Deixa eu ver aqui Não, não bate A boca tá roxinha Vai lá Tchau Dá tchau Tchau